Uma tentativa de homicídio foi registrada agora há pouco, aqui em Coruatá, na rua Castelo Branco, na altura ali do bairro Mocó, próximo ao posto médico. Segundo informações do repórter Alain Amorim, do programa Canal Aberto, um homem identificado como passarinho, né, foi alvejado por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, com um desafeto, que chegou a entrar na residência para matar o cara. Muitas pessoas ficaram nas ruas, na rua Castelo Branco, a polícia foi acionada, quando chegou lá, já tinha uma ambulância do SAMU, fazendo o socorro do homem que foi levado às pressas para o hospital macro-regional de Coruatá. Essas são as informações que chegam no nosso departamento de jornalismo. O rapaz foi socorrido em estado grave, não veio a óbito, até agora essas são as informações, foi socorrido, levado para a UPA, e da UPA a informação que a gente tem que ele está sendo levado para o hospital macro-regional de Coruatá. Para você que está ouvindo a rádio educativa nesse horário, com certeza, ele já está no macro recebendo os atendimentos. Já fazia tempo que a gente não ouvia, fazia dias, né, tentativa de homicídio em Coruatá, graças a Deus estamos vivendo um momento até tranquilo, mas foi quebrada essa tranquilidade no que se refere à tentativa de homicídio hoje. Assaltos quase todos os dias em Coruatá. Ah, mas Antônio Silva, tu está metendo pânico, não, é falando a verdade, o negócio não está fácil de jeito nenhum.